Abertura Abertura Valeu Me prepara que agora o bicho vai pegar foguete. Agora vem ele. Aí com o trezor. Vem ele. Com o Tiago da Ronda. Na ponta do protetor sem se assinar o passo à volta. Vem o Rio Grande do Norte. Vem com tudo. Vem pra fazer valer. Eu sou mais você. Segura, garoto. Segura, segura. É. Sim, aproveita a minha. Aí quem vem no Moral para se apresentar. Rogério Coutinho chegando. E o Renato Magro vem a dupla que representa. Imobilidade do Norte. Do estado do Rio Grande do Norte que vem agora. Aí já um trezor. Aí vem. Vem o Rogério. Aí na ponta do protetor sem se assinar o passo à volta. Vem. É o Rio Grande do Norte. É pra fazer valer. Vem. Vem. Vem Rogério. Segura, segura. Segura, garoto. Zero. Sim, aproveita a minha. E a dupla já volta novamente. O Tiago chega aqui. Está na Maranhão e o Joanes. Aqui na Sra. Da Guia chegando. E vem a dupla que representa. Pode imitadas. Tudo certo. Tudo pronto. Alamo de Guilherme. Romana pra cima. Aí vamos trezor. Bora pra cá. Pra cá. Deixa vir. Volestireiro. Pega pra passar. Pega pra correr. Aí tudo certo. O Cavaleiro que vem agora. Vem um Tico. Já vem aí. Aí na ponta do protetor. Aí é o Rio Grande do Norte. Sensacional. Passa o avão. Vem. Pra fazer valer. Pega. Segura. 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 Zero. Garoto. Zero. Sim. Aproveita. Aproveita. O resultado aí. Pede correram. Cinco duplas. Quatro perderam. Uma dupla vez. Ok. Campeão aí. A 15 e 48. Grande Té. E a Tano Gaúcha. Adailton. Veículos. Parelhas. Empatado. Segundo lugar. Pede. Os grandes campeões. Vem que chegando. Vem Té. Eu quero pedir uma salva de palmas aos grandes campeões que vem agora. Grande Té. Grande Antônio Gaúcha. Rapaz. História de ontem. Foi falada e foi dita. E aí você tornando realidade. Vem chegando Té. Conselho. Seu filho tá muito alegre de você. Té. Fala pra nós a emoção a quem você quer desejar esse título de campeão. Muito bom dia. Primeiramente eu tenho de agradecer a Deus por tudo. Vai tá mais um dia. Final de semana. Aqui no Parque. Silvio Bezerra de Mello. Tenho de agradecer. Eu quero agradecer. A Diego que ficou em casa. A minha família tá tudo na torcida. A Vito que confia eu montar nessa besta. E. Meu estereiro aqui. Antônio. Gaúcho. E. Muito obrigado pelas palavras. Parabéns. Parabéns. Té. Uma salva de palmas pro Té. E agora eu quero deixar as palavras. Antônio Gaúcho. Antônio. Você é um grande vaqueiro. Estirando pra essa fera. Fala pra nós a emoção. E. Sei que campeão aqui no Silvio Bezerra de Mello. A quem você quer desejar esse título de campeão. Joga pra fora a emoção. E a alegria. Tá no seu coração. Muito bom dia. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Agradecer o nosso patrão. Agradecer o meu veículo. Minha menina tá ali. Vitória. Que é fã de vaquejada. E meus companheiros ali. São todas assim. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Parabéns.